Um ano, José comprou um carro com motor a diesel, esperava economizar combustível e se decepcionou. 2015, 2016 era muito interessante você ter um veículo a diesel, hoje não mais. De um ano para cá, especialmente, aumentou muito, então está se tornando inviável e a opção do mercado está optando mais pelo veículo flex. Para encher o tanque hoje, ele gasta quase 350 reais. Esses litros aqui não vai dar mais que 400 quilômetros, então a gente que tem filho, vai na escola, em casa, volta, não vai dar mais que uma semana. Então fica assim muito puxado. Já houve um tempo em que a diferença do preço do diesel para o da gasolina era de quase 3 reais. Hoje a diferença é de centavos. Em um ano, o diesel acumula alta de 47%. O litro do diesel beira os 7 reais. Isso vem acontecendo por causa da redução da oferta do petróleo no mercado internacional, fez com que o preço do barril subisse e também o dólar, que ao longo desse período cedeu um pouco agora, nos últimos meses, mas ele sempre vem em evolução. Os carros de passeio movidos a diesel são mais robustos, normalmente SUVs e caminhonetes. Consomem mais por causa da potência do motor. Tudo deve ser levado em conta no momento da compra. Vocês sabem que o carro a diesel, ele tem a manutenção mais cara, o seguro é mais caro, ele custa mais caro, nada mais, nada menos do que 50%. Então nós temos que fazer essa conta. Quem fez o teste afirma que não compensa. Eu não compraria mais, eu não compro mais. Peguei o teste. Peguei nós.